Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está no ar o nosso boletim do Mercado do Boi. Hoje é feriado no estado de São Paulo e, portanto, a gente tem um mercado um pouco mais lento, mas ainda assim dá para entender e dá para perceber que o mercado vem sustentado e vem com uma tendência de leves altas para os preços da Arroba. A gente vai entender um pouquinho mais dessa situação, conversando agora com o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Está aqui o Douglas já com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudando a entender esse mercado. Afinal de contas, o mercado que vem ganhando sustentação, né, Douglas, com até possibilidade de alta nos preços aí, em função do que? O que justifica esse momento do mercado e como que a gente pode entender essa precificação da Arroba e para onde ela vai? Douglas, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Alexander. Boa tarde a todos os amigos de Notícias Agrícolas. Foi um prazer falar com vocês. Pois é, a gente está vivendo agora um momento de transição da safra para a entre safra com um dólar muito forte. A gente viveu um maio e um junho com uma pressão de preços da Arroba vindo por parte do clima, né, um clima muito seco. A saída de animais de boi de pasto. Ainda tem aquele resquício de fêmeas, né, 2023, 2024 tem sido marcado por fêmeas. E também o dólar estava em outro patamar, patamar abaixo do que a gente vive hoje. Hoje a situação é diferente, né, a gente tem um dólar na casa de 5,50 e isso dá bastante poder de fogo, né, para o exportador, frigorífico e exportador pagar mais pela Arroba no mercado físico nesse momento. A gente tem também uma saída de animais de coxo que ainda é incipiente. A gente não vê uma concentração a ponto de pressionar preços nesse momento, como tipicamente a gente vê aí entre setembro, outubro ou outubro, final, comecinho de novembro, né, onde há aquela concentração de boiada de coxo. O mercado está bem incipiente. A gente tem um mercado doméstico relativamente enxuto quando a gente olha para as cotações da carne bovina no atacado e também para o nível dos estoques. Então isso está deixando o mercado relativamente sustentado. E quando a gente olha há poucos dias atrás, né, como se fosse o início da semana anterior, a gente vê que qualquer aperto nas escalas, o frigorífico consegue pagar um bocado a mais. Foi o caso dos 230 que surgiu até um pouco aí entre meados e início da semana anterior. Então, está um mercado sustentado, né, com uma demanda forte e dependendo da necessidade da indústria, ela dá algum solavão que paga um pouco mais pela tensa, colher e fogo. Então, o mercado consolidado com algum viés aí de alta quando a gente olha para julho e agosto comparado com dois meses anteriores, maio e julho. É um ambiente mais favorável, então, para o movimento de recuperação dos preços, Douglas. Agora, o que dá para esperar em termos de recuperação desses preços? Perfeito. O movimento mais favorável. Essa terça-feira, como você bem, introduziu, está mais lenta em função do feriado no estado de São Paulo, né. Mas a gente pode pensar em valores mais altos aí. A gente já viu os 230 próximos, né, caso a coisa aperte um pouco mais, a gente pode ver os 235, sim. Mas é fato que hoje boa parte das tentativas, dos preços de balcão que a gente acompanha em São Paulo está ao redor de 225 e hoje, principalmente, olhando, tirando a fotografia de hoje, né, por ser essa terça-feira aqui em São Paulo, o mercado é um pouco mais de lado, mais calmo. Mas há potencial para buscar esses patamares, sim, caso a coisa aperte um pouco mais. Vocês aí, na radar, veem a possibilidade de repetir o agosto do ano passado, quando a gente viu aí o fundo de poço dos preços, ou a realidade é diferente, Douglas? Seguramente a gente esteja num ambiente mais sustentável, até com mais força do que a gente viu em 2023. A gente tem um dólar forte, a gente tem um cenário aí em que o pecuarista é incentivado a travar mais esses animais, né, a Bolsa está apontando agosto, setembro, outubro, com ágio, né, a gente tem o outubro hoje na casa de 245, 246. Então, acho que isso já traz por si só um sentimento mais construtivo. As próprias exportações também, quando a gente olha em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né, com meses, com volume acima do que a gente viu em 2023. Possivelmente em julho, a gente pode ter um desempenho também acima, né, por que não agosto? A gente está na primeira semana, os dados do Ministério mostraram na primeira semana de julho, já foi bem forte, mas ainda é prematuro para a gente bater o martelo. A gente está em um ambiente mais construtivo, mais aliviador por parte do pecuarista em 2024, em julho e agosto, quando a gente olha para o ano anterior, sem dúvida. Agora, Douglas, a gente tem, em função, obviamente, desse dólar, né, transformando isso em reais, um bom momento dos frigoríficos exportadores. A mesma sensação é para os frigoríficos de mercado interno, a rentabilidade, o que eles estão garantindo aí, dão suporte a uma possível valorização da rouba, caso seja necessário? Ótima pergunta. Para o frigorífico exportador, a situação é relativamente melhor quando a gente compara com o frigorífico de mercado interno. Mas para o mercado interno, o cenário também é aliviador. Por quê? Porque a gente tem o IPCA, que é o Índice de Preço Consumidor Amplo, né, a inflação relativamente comportada aqui no país, a gente vê que esse índice está calmo, isso mostra que a população relativamente também tem mais renda disponível para gastar com produtos que têm uma alta elasticidade de renda, e a carne bovina se encaixa nessa classificação. E também a gente vê que os preços tiveram pouca oscilação. Se a demanda estivesse mais fraca, possivelmente deveria ter uma oscilação de preços maior, uma pressão de preço. É importante a gente lembrar que em julho há uma mudança do padrão de consumo no mercado doméstico, a gente tem férias escolares, férias universitárias, as merendas, as cantinas funcionam em poucos períodos, né, ficam mais calmas, mais quietas nesse período, então há sempre essa sazonalidade, mas quando a gente olha para o mercado doméstico, possivelmente ele está mais aliviador também do que o ano anterior. Mas comparando o frigorífico exportador com o frigorífico de mercado interno, o exportador está numa situação mais confortável. Agora temos aí uma demanda que nesse momento ajuda e equilibrar, mesmo que seja uma oferta um pouco mais restrita, mas que ajuda a equilibrar essa oferta que está aparecendo no mercado. Você bem disse, isso garante sustentação nos preços, quem sabe até um leve movimento de alta. Mas quando que a gente vai saber disso, Douglas? Ou quando efetivamente a gente pode sentir que o mercado de fato engrenou? Você lembrou, semana passada batemos os 230, foram contratos que saíram em São Paulo, mas acabaram se mostrando aí pontuais, mas sustentamos os 225. Quando efetivamente a gente pode ter essa confirmação de um movimento sustentado de alta, na sua opinião? Perfeito, ótima pergunta. E até juntando os pontos que a gente comentou agora, de demanda e de oferta, possivelmente essa resposta vai vir pelo lado da oferta, e mais específico das escalas de abate. Ou seja, a gente tem um mês de juros que começou muito forte por parte das exportações. É precipitado a gente cravar um preço ou um valor que vai ser exportado. A gente só teve cinco dias úteis aí de volume, mas mostra, sim, um volume forte. Então a gente cria uma determinada confiança para o mercado externo. O mercado interno está relativamente equilibrado, preços bem comportados, o mercado interno enxuto, também em função dessa exportação drenando boa parte da produção. A resposta vem por parte da oferta. Essa oferta está relativamente contida, no momento em que a gente vê as escalas de abate patinando ou dando alguma importada, o fato de ser feriado aqui hoje em São Paulo retira praticamente um dia útil de compra e de abate também das indústrias, pode ser um bom momento para a gente, olha, a escala abaixou, está mais curta, possivelmente o mercado pode ter algum reajuste para cima. Acho que ficar de olho nessa dinâmica das escalas agora, nesses próximos dias, pode ser um bom norte para a gente ter essa sensibilidade. E como é que estão as escalas, só para a gente ter uma ideia aqui, de Brasil, de São Paulo, enfim, a que for importante para se medir, Douglas? Hoje em São Paulo, eles geram ao redor de 5,5 dias úteis. Já estiveram desconfortáveis, mas estão gerando nesse patamar hoje. É, não é das maiores, mas também não é uma necessidade imediata de compra deles, né? Exato, exatamente. Qualquer delay, qualquer atraso, a situação pode ficar menos confortável ainda, né? Pode haver alguma competição por matéria-prima. Muito bom. Douglas, sua orientação para o produtor que está nos ouvindo, o que ele pode fazer e o que ele tem que prestar atenção nesse momento? Perfeito. A orientação, Alexandre, até com o gancho da pergunta que você fez anteriormente, né? Você comentou, a gente viu o fundo do poço aí em agosto, setembro também ficou bem jogado, e em 2024 a gente está vendo um cenário inverso. A gente vê agosto com bons preços na B3, setembro com bons preços na B3, outubro, hoje com uns 245, 246, com o físico que a gente está vendo aí, a renda de 225, ou seja, a B3 está dando um ágio de 20 reais por arroba, por arroba para o pecuarista nesse momento. Ou para aquele pecuarista que não fez as suas proteções, que está pensando em olhar para esse mercado, talvez pode ser um bom momento, porque o mercado está dando um ágio, está dando 20 reais de margem para ele se proteger. Então cabe a ele, com internet, com telefone, consultar um assessor, alguma corretora de confiança, para ver as possibilidades dele travar. Se ele vai usar o mercado futuro, se ele vai usar o mercado de opções, isso é bem particular de cada um, de cada perfil. Mas é fato que as condições hoje, para se proteger, ficar mais protegido que menos protegido, é bem ideal, é bem adequado para o pecuarista nesse momento. E as ferramentas estão aí à disposição dele, basta, como você bem lembrou, o próprio pecuarista querer participar e entender qual que é a melhor estratégia aí, de acordo com a realidade de cada região, de cada produtor, enfim, de cada propriedade. Meu caro Douglas Coelho, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo informações do mercado e principalmente ajudando o pecuarista a entender o que vem pela frente. Volte sempre, Douglas. Eu que agradeço mais uma vez pela nossa conversa franca, direta, meu amigo Alexandre, em conta e com todo o time da Radar Investimentos, um forte abraço, até mais. Valeu, abraço para você, Douglas. Está aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos aqui com a gente, trazendo um pouquinho dessa perspectiva do mercado. Mercado firme, isso não dá para negar, com possibilidade, inclusive, de leves altas aí pela frente, no entanto, atenção principalmente na evolução das escalas de abate. A partir dessa ferramenta de observação, a gente vai saber se está fácil ou não, se tem ou não oferta sendo colocada à disposição dos frigoríficos. E isso vai dar o tom do frigorífico pagar mais ou não pela rouba do boi gordo. Aparentemente, o frigorífico está bem posicionado, com boas rentabilidades, tanto no mercado interno, quanto nas exportações, mas precisa ter necessidade de compra para poder avançar aí nos preços. Deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá no mercado futuro, lá na B3. Aliás, hoje, B3 está sem funcionar. Vamos ver os preços. Julho, R$234,50, com alta de 0,13%. Agosto, R$238,70, alta de 0,42%. Setembro, R$240,65, alta de 0,33%. E outubro, R$245,40, alta de 0,16%. Eu vou confirmar se isso são números atualizados, números de hoje, mas me parece que, com o feriado em São Paulo, os negócios acabam não tendo variação de preços. Mas o indicador CPF, esse sim está valendo, fechou o dia de ontem a R$228,00, com uma alta de 0,31%. Está aí, são os números do mercado do boi gordo. A gente fica por aqui, notícias agrícolas, informação agro-relevante conectada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto